Como usar a técnica de perguntas poderosas? Fique até o final do vídeo para aprender. Hello and welcome to Best School International. Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Best School International. Antes de falarmos sobre ferramentas de coaching, vamos começar definindo o que é um processo de coaching. Coaching é um processo maravilhoso, instigante, apaixonante e criativo que visa liberar e potencializar a máxima performance. E o que são ferramentas de coaching? As ferramentas de coaching, elas potencializam o processo de autoconhecimento que apoia o coaching, no caso você, o cliente, na ampliação da autoconsciência, proporcionando maior clareza dos pontos trabalhados em uma sessão. E você sabia que como parte da metodologia Teacher Coach da Best School, eu sempre digo que os alunos sem meta desistem de seus objetivos mais facilmente. E os alunos com metas claramente direcionadas, tem mais foco e persistência para enfrentar desafios e conseguir atingir suas metas pessoais e profissionais. Para você conhecer melhor os nossos cursos em metodologia, deixarei na descrição do vídeo o nosso contato. Existem inúmeras ferramentas de coaching que apoiam o desenvolvimento de um processo. Hoje eu vou trazer uma técnica poderosa que você pode entrar em ação já, hoje mesmo. Perguntas poderosas. Essa é a técnica. São aquelas que propiciam reflexões, descobertas, insights, provocam novas soluções, incentivam a criatividade, estimulam a ação, geram opções, criam comprometimento e novas perspectivas. Alguns exemplos. O que você acredita sobre o seu time? O que você acredita sobre a vida? Sobre a sua carreira? Qual seria uma nova possibilidade para essa questão? Então a questão trata-se do assunto que você está trabalhando. Imagina, por exemplo, uma mudança de um grande contrato. O que te impede de realizar este objetivo? Ou o que te impede de realizar isso? O que te impede de crescer na carreira? Aqui você já percebe o que está te sabotando. O que te impede de assumir esse novo emprego? É medo? O que te impede de mudança de país? O que você precisa fazer para se organizar? Quantas formas diferentes existem para fazer isso? Por exemplo, para uma demanda de trabalho. Quantas formas existem para você fazer esse projeto? Qual vai funcionar melhor para você? Imagina que você está trabalhando num projeto e você aplica essa pergunta. Qual aprendizado você tira dessa situação? Imagina que houve um prejuízo, uma perda de um grande cliente. Essa pergunta serve para trazer a reflexão do que você pode fazer melhor da próxima vez. Lembre-se, a responsabilidade sempre está na gente. Próxima pergunta. O que eu posso fazer para contribuir neste projeto? Como posso agregar mais valor a esse projeto? A esse cargo? A esta empresa? Como você gostaria de ser liderado? Essa pergunta é um momento de reflexão. De se colocar no lugar da sua equipe. O que você vai começar a fazer? Essa pergunta te coloca em que? Em ação imediata. O que você vai começar a fazer hoje? O que você vai parar de fazer? Quantas vezes nós percebemos que tem algo ali sabotando e a gente deixa? É o momento de eliminar. Elimine os sabotadores. O que você vai continuar fazendo para manter os atuais ganhos? Nem tudo é eliminado. Tem muita coisa que a gente faz que é positiva. Então, essa ferramenta, ela contribui muito no dia a dia de um líder, de um profissional, que utiliza as competências de coaching para desenvolver o seu time. E você, que deseja atingir os mais altos resultados em sua carreira, na sua vida pessoal, como está a fluência em idiomas, em inglês, em francês, em português para estrangeiro, se for um estrangeiro, conheça os cursos da Best School. Gostou das dicas? Best School, idiomas para carreiras, viagem e para vida. Aqui não tem mágica, tem resultado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.